Música No dia 26 de abril, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou audiência pública para tratar sobre ações de prevenção à violência nas escolas. Participaram da plenária vereadores, sindicatos classistas, representantes do Executivo Municipal, da Guarda Municipal, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, professores, psicólogos, assistentes sociais e a comunidade em geral. Uma surpresa agradável ver a casa lotada de pessoas interessadas no tema, que é um tema de extrema relevância, que é a segurança das nossas escolas diante de tudo o que vem acontecendo no país e também das fake news que está se criando na cidade de Santa Maria, com este tema, né, de massacre, de atentados, e conseguimos, além de trazer todos aqueles que têm interesse direto, as pessoas envolvidas, os entes públicos envolvidos, até para passar uma tranquilidade para a nossa população, que Santa Maria está trabalhando a finco na prevenção de qualquer tipo de atentado, de violência que possa vir a ocorrer nas nossas escolas. A vice-presidente do colegiado e também proponente da realização dessa audiência pública, a vereadora Helen Cabral, destaca que é preciso avançar para além da prevenção da violência nas escolas. Nós temos um compromisso de, dentro da escola, fazer com que a gente possa ter construções de uma cultura de paz. As últimas notícias, elas têm nos trazido, assim, muita preocupação, muita angústia, não só para os trabalhadores de educação, os professores como nós, mas para os funcionários, para os pais, para as mães, para os alunos, para as alunas, para a comunidade escolar como um todo. Então, essa é uma preocupação urgente. Nós tivemos, só este ano, cinco atentados, com mortes, com mortes de uma professora de 71 anos, um bebê, uma criança de 4 anos, morte de um adolescente, outra adolescente esfaqueada. Quer dizer, não é possível a escola, o espaço, segundo Paulo Freire, e é o que a gente vivencia, que é o espaço da esperança, o espaço do afeto, o espaço do amor, do conhecimento, do aprendizado, ser palco ou ser um espaço da violência. Então, essa audiência pública, ela tem o objetivo, e esse foi o meu objetivo, quando eu propus, de discutir com todos os entes. A comunidade escolar presente na audiência, relatou a preocupação de pais e alunos diante dos atentados recentes a escolas no país. O que a gente tem percebido é que os pais estão bastante apreensivos. Eu sou professora de educação infantil numa escola de educação infantil da rede municipal, logo que se seguiram os eventos em Blumenau, a gente percebeu que os pais não queriam levar as crianças para a escola. As crianças também bastante assustadas, porque elas ouvem o noticiário, ouvem comentários, elas tinham muito medo também de estar na escola. Então, é um clima de apreensão, é um clima de medo, é um clima de insegurança mesmo. Segundo a Guarda Municipal, desde o dia 17 de abril, data em que ocorreu o atentado lá em Blumenau, Santa Catarina, foram registradas 220 ocorrências em escolas aqui em Santa Maria, porém nenhuma com gravidade. Já a Brigada Militar afirma que intensificou o patrulhamento na frente das escolas, tendo realizado cerca de 100 visitas diárias a instituições de ensino. Mesmo diante da apreensão de professores, pais e alunos, as forças de segurança afirmaram que não há motivo para alarme. Em Santa Maria, as operações de segurança nas escolas foram centralizadas no CIOSP, conforme destaca o superintendente do órgão, Sandro Nunes. Todas as informações que chegaram junto ao CIOSP foram encaminhadas aos órgãos de inteligência das forças policiais. E até o momento, até este momento agora, eu não tenho conhecimento de nenhum fato que venha a comprovar qualquer atitude que causasse risco à comunidade escolar de Santa Maria. Acompanhamos junto com os órgãos policiais, fake news, que iguais estavam sendo transmitidos a outros municípios e a outras redes escolares, tanto não só na pública, como na privada. Estamos acompanhando isso juntamente com os demais órgãos. E posso atestar aqui hoje que não houve nenhum fato que pudesse ser comprovado ou que tivesse alguma intenção que pudesse ter algum tipo de gravidade que os órgãos tivessem em considerar de uma forma mais atenciosa a este fato. A atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas foram levantadas pelos debatedores como questões essenciais para prevenir futuros problemas comportamentais dos alunos. Como encaminhamento, o colegiado irá formar uma subcomissão para tratar sobre a lei federal a qual prevê a contratação desses profissionais. Para enfrentarmos o tema da violência, nós precisamos construir com urgência uma cultura de paz e boas práticas na escola. Precisamos construir um senso de coletividade, de pluralidade, de pertencimento dentro de uma perspectiva de uma psicologia que se faça circular na escola promovendo espaços e práticas articuladas na promoção do diálogo e do resgate dos sujeitos que ali estão. Dentro disso, precisamos entender que já existe a lei, a lei 13.935 de 2019 que garante a contratação de profissionais da psicologia e do serviço social nas escolas de educação básica de todo o país. Legenda Adriana Zanotto